Música Para a nossa receita lucrativa para o seu faça e venda você vai precisar 2 ovos, 3 colheres de chocolate 50% cacau 1 lata de leite condensado, 4 colheres de leite em pó e a marmitinha essa receita de brigadeirão na marmitinha, tá amigas? essa marmitinha aqui, ó, para você fazer essa receita lucrativa vamos comigo na receita, lembrando que os ingredientes vão ficar aí embaixo no card, na descrição do vídeo aqui no nosso liquidificador eu vou levar para liquidificar o leite em pó as 3 colheres de chocolate em pó 50% cacau 2 ovos o nosso leite condensado hein amigas, eu esqueci o ovo e a manteiga, tá amigas? aí agora eu já vou colocar e vou falar a quantidade para vocês o que eu esqueci de apresentar para vocês foi 400 ml de leite e uma colher cheia de margarina sem sal vou colocar os nossos 400 ml de leite e uma colher bem cheia de margarina sem sal, viu amigas? essa receita lucrativa de brigadeirão na marmitinha aqui agora eu vou bater em 5 minutinhos e volto com vocês para nós fazer nossa montagem pronto minhas amigas aqui agora minhas lindas, é só reservar para nós já fazer amigas, aqui a gente está com a assadeira que a gente vai colocar para assar em banho maria lembrando que essa marmitinha é de 500 ml ela dá 2 marmitinhas de 500 ml ah, mas eu não quero vender de 500 ml porque 500 ml é para 3 pessoas eu quero vender menor amigas, essa marmitinha ela dá 4 marmitinhas receita, viu? a menorzinha, tá? e essa de 500 ml aqui ela dá 2 eu vou fazer na de 500, minhas lindas e aqui a gente vai despejar, tá? da 2 receitas de marmitinha de 500 ml tá amigas? bem grandão mesmo pronto aqui agora minhas lindas a nossa chaleira de água eu fervi porque eu fervi já para dar uma ajuda no processo viu? está fervendo a água e eu vou colocar aqui eu vou levar na assadeira em banho maria no forno em 180 graus por 40 minutos e eu volto para mostrar para vocês esse brigadeirão lucrativo na marmitinha para você ter um lucro uma margem de lucro maravilhosa nas suas vendas tá? minhas lindas e lembrando você também pode multiplicar a tua receita para fazer muito mais com essa receita maravilhosa e econômica para você fazer o teu fácil venda o nosso brigadeirão ficou no forno em banho maria 40 minutos eu tirei deixei estriar tá amiga? aqui agora a gente vai colocar o granulado eu tenho 2 tipos de granulado eu tenho gourmet eu vou colocar 1 em cada tipo para você ter a sua opção miga eu uso colocar para o cliente uma calda essa daqui é a calda de sorvete ah eu não tenho a calda mas eu vou dar uma dica básica para você essa calda é 2 xícaras de leite 3 colheres de chocolate em pó 50% cacau 1 xícara de açúcar põe para ferver até engrossar e deixe estriar não vai ser falta de você não ter uma calda viu amigas mas eu vou usar opcional tá? você não é obrigado a usar você pode jogar o granulado aqui direto e eu quero usar para mostrar para vocês também uma dica de fácil venda essa calda de chocolate grossa que ele é fácil de fazer viu amigas é leite chocolate em pó 50% cacau tá? então eu estou ponhando opcional você não é obrigado colocar para o teu cliente aí aqui eu venho com o granulado como eu já falei eu deixei o brigadeirão e estriar tá amigas e eu vou colocar aqui dois tipos de granulado para você ter uma dica de fácil venda o gourmet e o normal tradicional tá amigas com a calda amigas ele fica mais suculentinho também viu dá mais uma autonomia e aí não fica caro para você você faz essa calda natural na sua casa eu vou deixar também na descrição a receita dessa calda aqui ó fica igualzinha essa de sorvete viu amigas ó e aqui eu venho com o brigadeiro gourmet tá? você vê qual que é o mais barato para você eu estou dando as duas opções pronto pronto minhas lindas aqui a Michelle ele vai desse jeito para o cliente não as nossas marmitinhas todas elas vem com a tampa eu vou tampar só para vocês ver como que fica mas é claro que depois a gente vai experimentar vou mostrar olha como é fácil ó e eu travo a tampa aqui e vai tudo higienizadinho geladinho para o teu cliente viu viu amigas lindas viu minhas amigas agora nós vamos experimentar arrumar aqui para nós experimentar essas belezurinhas e eu vou abrir aqui né amigas agora eu não ia deixar de experimentar essa belezurinha desse brigadeirão tá? maravilhindo tá amigas de marmitinha para o seu a sua venda lucrativa para o seu faça e venda essa belezurinha minhas lindas então minhas lindas nossa minhas lindas olha como que fica firminho maravilhoso completamente lácteo e nós não vamos deixar de experimentar essa belezurinha minhas lindas humm que delícia minhas lindas humm que maravilha ah não vou experimentar mais um pedacinho olha até quem não é guloso fica guloso minhas amigas tchau migas lindas e aí e aí e aí e aí e aí